E aí você tá falando, Léo, vou fazer sobremesa, primeira coisa que eu faço, aqueço meu forno. Dessa vez não. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pudim de leite incrível, delicioso, da forma correta. É muito simples esse preparo, eu começo então com esse astro aqui ó, leite condensado, isso daqui é incrível. E aí vai ter gente que vai falar, não usa leite condensado, outros vão falar, tem que usar leite condensado. Eu sou do time, leite condensado, vai usar leite condensado, sempre comi com leite condensado, é delicioso, é incrível. Eu começo a receita quebrando os ovos e colocando aqui dentro do leite condensado. Primeira regra da confeitaria que você precisa saber é quebre o ovo separadamente. Porque se tiver algum lá esquisitão, você já pega ali no cheiro, descarta e continua. Fechou! E aí o que você faz? Você mistura isso daqui. Sem novidade, só pra o ovo se juntar com leite condensado. Já tá homogêneo, eu dou continuidade com o restante dos ingredientes. Lembrando que todos os ingredientes estão aparecendo na descrição do vídeo e caso você não tá inscrito no canal, já se inscreve aí pra ajudar a gente. Deixa um like também, de graça. Só clicou, foi. Felicidade. Eu vou colocar o creme de leite, pode ser de caixinha mesmo, não precisa usar o fresco não. Vai pra dentro. Olha só, não precisa bater muito. A gente só quer que isso daqui fique homogêneo. Então misturou, ó. Parou. Entra com leite. Já tá com cara de pudim, cara. Deixa eu ver se o cheiro é de pudim. Cheiro não é de pudim ainda não. Tem cheiro de pudim não. Eu vou colocar aqui extrato de baunilha, não essência. É difícil de achar. Se você tiver essência, pode ser também. Vem cá que eu vou mostrar, ó. Tem até as pintinhas. Vou colocar aqui pra dentro. Mexe. Já percebeu que loucura que é o pudim? Quem que inventou esse negócio, mano? Pudim, cara, é 4, 5 ingredientes. É paixão nacional. Mesma coisa. Mexeu o suficiente pra ficar tudo homogêneo. Agora a gente vai fazer o caramelo. Açúcar aqui pra dentro da panela. Eu tô fazendo um pudim pequeno. Porque eu não vou fazer um grande. Se você quiser fazer um grande, dobra a receita. Sem segredo nenhum, coloca aqui pro fogo. E aí, como esse daqui não vai água nem nada, pode mexer. Fica tranquilão. Pouca ideia. Se concentra no caramelo, vai. Foca no caramelo. Sua missão da receita do pudim é o caramelo. Fez o caramelo, deu tudo certo. Caramelo tá pronto? A gente vai lambuzar toda a panelinha aqui. Então é só ir girando. Lambuzou a panela, agora a gente vai fazer esse processo de passar na peneira. Sem novidade, coloca aqui, ó. Tem que peneirar a parada porque fica uns gruzinhos também. Uns negocinhos pequenininhos que você vai sacar, que vai ter que tirar ali. Isso daí você vai conseguir uma textura melhor. Coloquei nossa mistura do pudim aqui. Agora eu vou tampar a superfície. É importante que fique bem retinho aqui em cima, pra isso não colar ali na massa do pudim. Tampei direitinho aqui. Coloco em outra assadeira maior, porque a gente vai fazer um banho-maria. Água aqui pra dentro. E aí agora a gente leva pro forno. O forno a gente vai trabalhar com 150 graus. E aí você tá se perguntando, você tá maluco? Você tá doidão? Isso daí vai demorar uma eternidade? Vai, porque pudim bom demora tempo mesmo, duas horas no mínimo. Por quê? Ele não pode ferver a parada. Você não quer que isso aconteça com o seu pudim. Posso deixar entreaberta a porta? Pode, vai, testa, né? Aí você vai ter que se descobrir, porque cada forno é um forno. Mas aí, o que você vai fazer? Ponto no olho. Espeta um palitinho ali, saiu limpinho, pudimzinho tá no grau. Galera, depois de esfriar, o que você vai ter é isso daqui, ó. A superfície, ó, você passa o dedo, ela já tá durinha. Mas ele tem esse movimento mesmo aqui, ó. Agora, como que a gente desenforma isso? É um passo importante, então fica atento. Vou voltar ele aqui pra panela. Água quente aqui pra dentro. Isso daqui vai permitir que o caramelo volte ao seu estado líquido. Então assim, ó. Manha, vem com uma faquinha e você vai passar aqui, só pra desgrudar a beiradinha. Deixa eu apoiar ele aqui, ó. Se eu fazer assim, você vai perceber que ele se movimenta. Ele escorrega, então ele tá solto. Nesse momento, pode colocar aqui, ó, um prato da sua preferência. Escolhe um prato bonito. E aí a gente vai virar isso daqui. Que rufem os tambores. Olha só. Vamos ver se deu. Olha o que você vai fazer pra sua família. Olha isso daqui. Agora eu quero mostrar como que isso daqui ficou por dentro. Uma nuvem. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu.